Bom dia, pessoal. Tudo bem? Aqui é o professor Bruno. Estamos aqui com mais um enunciado da primeira jornada de direito eleitoral. E o tema do enunciado de hoje é sobre a obrigatoriedade de abertura de contas aos candidatos a partir do momento que é emitido o CNPJ. Lembrando que a própria justiça eleitoral fornece aos candidatos o número de CNPJ e a partir do momento que é emitido esse CNPJ, eles possuirão prazo para abertura de contas e esse prazo é de 10 dias. O questionamento que se faz agora é o seguinte, esse prazo é para todas as modalidades de contas? E vamos perceber que o enunciado de hoje que foi proposto, ele disse que não, que essa abertura de contas, esse prazo de 10 dias, não se aplica a todas as modalidades de contas bancárias. Vamos então ao enunciado. Olha só, a proposta número 5 da comissão temática 04 diz que a obrigatoriedade de abertura de conta bancária em até 10 dias da concessão do CNPJ de campanha aplica-se exclusivamente aos candidatos e no que se refere a conta bancária destinada ao recebimento de doações para campanha e aplicação de recursos próprios. Para movimentação de recursos do Fundo Especial de Assistência Financeira aos Partidos, fundo partidário, e do Fundo Especial de Financiamento de Campanha, que é aquele fundo eleitoral, é suficiente a abertura de conta bancária em período anterior ao recebimento dessas espécies de recursos, porque muitas vezes esses recursos eles vêm bem depois, pessoal, desse prazo de 10 dias e o candidato ele estaria então cometendo uma irregularidade porque não abriu no prazo de 10 dias. Então esse enunciado é interessante porque fala, olha, esse prazo de 10 dias de abertura de conta bancária a partir da concessão do CNPJ é só para as contas que se referem ao recebimento de doações para campanha e da aplicação de recursos próprios do fundo partidário e do Fundo Especial de Financiamento de Campanha pode ser anteriormente ao recebimento desses recursos. Olha, então informou o candidato que ele vai receber tal recurso, então ele abre a conta. Se ele não receber esse recurso, por que que ele tem que abrir a conta nesse prazo de 10 dias? Não fazia nenhum sentido. Então é uma proposta interessante que vem dizer para nós isso. Abre-se as quais contas? As que vão receber doações para campanha e de aplicação de recursos próprios. Agora, as demais somente ficam condicionadas ao recebimento desses recursos e a abertura dessa conta é feita em período anterior ao recebimento desses recursos. Tá bom? Para vocês receberem mais dicas de direito eleitoral, me sigam no Instagram, arroba Professor Bruno Eleitoral e arroba Cursos Bruno Oliveira. Curta esse vídeo, se inscreva no canal e até o próximo. Tchau, tchau!